O meu nome é Augusto, trabalho lá na rede da Shop Informática, hoje eu estou a 350 quilômetros da minha casa, são 21 horas e 10 minutos Não é muita coisa, né? 21 horas e 10 minutos, eu entendei, tem mais 350 quilômetros pra voltar pra casa Uma SJ745 com mais de 10 anos de vida, acho que tem mais Olha a impressão que essa máquina tá saindo É brincadeira, é brincadeira mesmo E outra coisa, hein? Tá com a cabeça preta meio defleccionada Mas olha a impressão dela Ó, então eu falo pra vocês, Roland, é o seguinte Não tem idade, motor tá bom, cabeça tá boa, até cabeça mais ou menos é bom pra ela Motor tá bom e cabeça tá boa mais ou menos, ela vai imprimir bem Tá bom? Então pense nisso antes de comprar máquina Pensa no suporte, onde tá o suporte técnico, onde fica o técnico mais próximo Se esse técnico mais próximo sabe mexer na máquina que você vai comprar Se você tem suporte, até quando você tem o suporte, pensa nisso tudo, não é valor de máquina de primeiro momento não Você tem que pensar em todo o agregado que vai junto com a máquina Joia? Então antes de comprar máquina, você pensa duas coisas O suporte técnico, onde está o mais próximo E segundo, quanto custa as peças Tá jóia? Fica na paz, uma boa noite, que Deus abençoe Até logo